Ah, isso é coisa da sua cabeça. Isso é besteira, isso daí é você tirar a importância e você dar uma sensação totalmente errada que a pessoa controla o que ela está sentindo e que ela pode, por força de vontade, mudar aquilo. Muito errado, totalmente fora de propósito. Outra coisa, ah, todo mundo tem os momentos assim. Sem mimimi, menos mimimi. Pô, pera lá, eu já vivi muita coisa. O que muda em mim é a minha mentalidade. Pera lá, né, pessoal? Se a pessoa conseguisse fazer isso, ela não estaria em depressão, não é depressão. Depressão suga a energia. É desumano falar isso, é uma falta de entendimento, é algo agressivo. Penta ver o lado bom da situação. Errado por quê? Porque a pessoa não consegue, ela está sem esse gosto. Ah, mas doutor Marco, eu já ouvi falar que gratidão. Treino se a pessoa ver o lado positivo, fazer uma lista de coisas legais, isso pode ajudar. Pode, mas isso tem que ser feito passo a passo, entendendo que é um treino que não vai dar certo de primeira e que isso vai devagarinho ir mudando a mente da pessoa. A pessoa tem que ter degraus que ela vai subir. Depressão é mais ou menos uma fisioterapia. Bom, hoje eu ando, hoje eu consigo esticar. Ou seja, é possível, só que a gente precisa de um processo correto. Outra coisa, por que você quer morrer? Pô, tem tanta coisa na vida para viver. Pera lá, sai dessa. Pô, parece que você não dá valor ao que você tem. Isso vai provavelmente fazer com que a pessoa se sinta mais culpada por se sentir daquela forma, tá? Pensar em morte nunca é voluntário. Sempre é um indicativo de que a mente perdeu a capacidade dela de se manter ativa no mundo. Ah, ó, não posso fazer nada se você não quiser se ajudar. Entendeu? Tem que partir de você, ó. No dia que você quiser me ajudar, se ajudar mesmo, se avisa. No dia que você quiser de verdade, aí você me procura, tá? Mas só se você quiser mesmo. Poxa vida, né? É óbvio que a pessoa com depressão não vai querer muito, porque um dos sintomas-chave da depressão é a falta de esperança. E a falta da sensação de que ela tem capacidade. Ela tem um sentimento de inutilidade, de desesperança. Sai dessa. Sai dessa. Eu coloquei aquela coisa simples, porém extremamente agressiva, né? E o 7 é aquela pessoa, aquele familiar que tá já junto no tratamento. Fala, olha, pô, mas você já tinha que estar se sentindo melhor. Uma altura dessa, hein? Pô, você não tá tratando. Isso aí não era pra você estar melhor já? Hum, como assim, né? Será que esse tratamento tá funcionando? Ou você que não tá se esforçando? Péssimo, né? Até porque cada pessoa tem o seu tempo de recuperação. Então isso é extremamente inadequado.